financeiro hoje tá ligado então mas então você ganha mais de show porque você é uma menina que faz bastante ações também no Instagram e também com a minha imagem hoje publicidade Nossa publicidade igual fala aí gostosinho que você faz tudo dentro de casa não posso reclamar não podemos reclamar mudou de vida né Nossa graças a Deus publicidade a galera acha que às vezes a gente faz essa divulgaçãozinha cara carai que chato mano é são essas coisas que faz a parada rolar tá ligado realmente é tipo aquela fotinha que você vê nós segurando um produto você não sabe na moral quando você vê uma foto assim por favor dá um like é isso que paga as coisas de casa quando você vê a gente aqui um minutinho no começo do pódio para gente divulgando alguma coisa para você ver assim ó esse é o nosso trampo entendeu é cara divulgar faz parte é igual a TV você vê a TV que é aquele porra daquele comercial três minutos lá você vê naqueles comercial aquilo lá que faz a TV acontecer é o patrocinador que faz a gente viver e fazer o bagulho acontecer nossa graças a Deus esse ano fechei só marquinha da hora casas Bahia você tá com aquela porra lá que todo o youtuber tem bem bem nossa graças a Deus eu tenho bem quem meu Deus eles pagam muito é esse bem do ala maluco do linha você vê o total do alinha graças a Deus mano eu sonhei isso para verificar a minha vida ô bang queremos cara todo o youtuber que divulga bang eu falo estourou eu gostei do John vlogs que divulgou o bang fechado bebeu o bang fechado mas sabe qual é a fita mano a bang manda as latinhas é bem importado o bagulho né aí quando chega aqui a taxa mano é carinho para chegar para nós quando nós recebe a caixona tá ligado aí fica aquilo lá e tem que divulgar e com aquilo ali mano não é para nós beber também nós curte às vezes mas é mais para fazer a publicidade mano é que ficou muito engraçado ele tomando com a garrafa fechada o outro ângulo mostrou porque tava fechado pelo menos dá a latinha você sabe que é bom né e a lata fechada mas a maioria grava com a latinha fechada eu acho que o John fez na maldade viado ele não viu não viu não viu será que passou o John ia colar aqui só que a gente ia perguntar isso o John vlogs ele deve estar no nível de tipo de grana de de o John é boy né o John é boy não deve ser mais ele que sobe as coisas no instagram não é ele mas não acho que é assim não tipo assim mano deve ter ó ele falou assim ah mano sobe aí ele deve olhar os stories ver as dm mas ah sobe meus bagulho aí ah tem entrega é tanto que eu conheço mas as publicidade eu falo para assessoria eu ia postar para mim ah mano tem que botar link escrever na tela os negócios falando faz certinho porque eu vou postar errado aí a assessoria vai lá e não sei se é mas imagina por favor Victor não me dá boi não mano eu faço imagina o cara falar da próxima vez abre a latinha é simples cara você só vai ter que fazer isso aqui ó bem não mas isso talvez tenha rendido porque mano se ele tivesse aberto a latinha não estaria falando da bang aqui agora exatamente olha o marketing entendeu o John é foda que ele olha o John fazendo nós o John o John ia colar aqui não deu para colar mas eu já ia falar o John faz aquela pontezinha mano eu odeio esses cara aqui você olha na cara dele fala assim nossa ele tem muito dinheiro né respira em dólares o moleque é mano tem uma galera no YouTube que você olha você fala filha da puta mas uma coisa que é muito engraçado quem quem já é boy quem começa no YouTube que já é boy que eu falo assim que tem uma condição boa ele vira mais tá ligado cresce mais não ser dinheiro 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 né porque ele não aceita qualquer coisa não enfim é um já tá ligado né nós tá mano aprendeu na marra como é que tá a volta pro YouTube voltou agora tô voltando a postar agora e eu tô curtindo mano e agora eu até falei pra ele contratei uma produção contratei uma diretora ano que vem mano eu vou investir vou investir